Faltando sete dias para o primeiro turno, o ex-presidente Lula oscilou um ponto para cima e chegou a 45% das intenções de voto na última rodada da pesquisa do Instituto FSB encomendada pelo banco BTG Pactual. Na mesma sondagem, o presidente Jair Bolsonaro se manteve com os 35% da pesquisa anterior. Apesar da oscilação do candidato do PT acontecer dentro da margem de erro, a vantagem de Lula sobre o atual presidente aumentou de 9 para 10 pontos na contagem geral. Eu sou André Martins, repórter aqui na Exame, e hoje eu vou detalhar os principais números da pesquisa eleitoral da FSB sobre a corrida presidencial deste ano. Se você quer acompanhar todas as notícias sobre a disputa eleitoral, segue o canal da Exame, comente, deixe o seu like neste vídeo e ative o sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos. Atrás de Lula e Bolsonaro, Ciro Gomes manteve os 7% da pesquisa anterior e Simone Tebbit oscilou um ponto para baixo, ficando com 4% das intenções de voto. A pesquisa também mostrou o ex-presidente Lula com 48% dos votos válidos, que é quando são excluídos os brancos e nulos. Isso representa um ponto a mais que os 47% na sondagem anterior. Para vencer no primeiro turno, Lula precisaria da maioria dos votos válidos, ou seja, 50% mais um voto. Segundo Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB, a não ser que aconteça um forte movimento de voto útil nessa reta final, o mais provável é que a eleição para presidente caminhe para um segundo turno. A existência ou não de um segundo turno deve ser decidida voto a voto. Há discussões sobre como a abstenção pode impactar o resultado. Com a margem apertada para o primeiro turno, grupos que não votam podem fazer a diferença para a campanha de Lula ou Bolsonaro. O Instituto FSB ouviu por telefone 2 mil pessoas entre os dias 23 e 25 de setembro. A taxa de confiança dessa pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O primeiro turno das eleições de 2022 está marcado para o dia 2 de outubro e o segundo turno, se houver, para o dia 30 de outubro. Exame Academy, a fonte que influencia o mercado, o conhecimento que influencia a sua carreira.